Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! You are ashamed to Brazil! You are ashamed! Shameful! Aqui, Alex, olha só, deixa eu compartilhar então o vídeo da chegada do Bolsonaro ao jantar no dia de ontem, né? Recepção a ele, pras pessoas sentirem como é que tá o clima lá. Fora genocida! Já, já aparece a figura. Fora genocida! Aí chegam os carrões, né? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Assassino! Ele não! Fora Bolsonaro! Filho de papai, seu formato! Seu vacinão! Seu vacinão! Seu vacinão! Seu formato! Seu formato! Você é branco! Eu vou estar em Santos! No jogo! O que é aaroa do Brasil? ele deveria ser proibido de representar o Brasil, deveria ter alguma emenda na Constituição proibindo esse sujeito de ir para fora do Brasil, porque só faz o Brasil passar vergonha, não é possível, ele não pode representar o Brasil, não pode, é indecente, é imoral, e ele é o inimigo do mundo, é o inimigo do meio ambiente e o inimigo da vacina. Então, quais são as duas grandes preocupações agora, fora o Evergrande? É a vacina e é o meio ambiente, e ele é inimigo de ambos, então ele é inimigo da humanidade. O Bolsonaro é o inimigo número um da humanidade, não há dúvida a esse respeito. É assim que ele se comporta. Ninguém aguenta, Marcelo, e eu queria te perguntar também sobre isso, quer dizer, quando ele vira, na verdade, isso aí são meia dúzia de acéfalos e tal. Esse cara tem uma rejeição gigantesca, recorde, as pesquisas estão mostrando, ninguém aguenta mais. Diga, Marcelo. E não é uma coisa só brasileira. Nós estamos vendo, é no mundo inteiro. O mundo inteiro tem consciência do mal que o Bolsonaro está sendo ao Brasil. O nosso problema será enfrentar isso até quando e o depois. Porque, veja só, os cadáveres que estão surgindo agora ainda são pequenos e poucos, perto do que surgirão ao longo do tempo. refazer este país será algo muito difícil, ainda mais com essas divisões bobas que estão sendo feitas. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil. Nós vamos ter que combater os desmatamentos, incêndios, genocídios de índio. Nós vamos ter que fortalecer nossa democracia. E isso vai levar tempo. Isso vai dar trabalho. Eu começo a desenvolver a tese de que, para as eleições de 2022, nós temos que olhar muito para o legislativo, para modificar esse congresso que está aí, porque ele vai ser necessário para as mudanças. E com esse time que está lá, o que eles querem é negociar, principalmente o centrão. Não estão preocupados com o país, estão preocupados com o bolso. Então, as atenções devem começar a se voltar para os grandes nomes da esquerda, do centro democrático, da democracia, saírem candidatos no legislativo puxando votos e criando uma bancada. porque não interessa se será o Lula, o Joaquim ou o Manuel. Interessa que vai ser preciso uma grande bancada para a gente fazer as mudanças que esse país vai ter que sofrer. Esse é o problema maior hoje, eu acho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho